Fala galera do canal, o WWE em geral aqui é o Zezo trazendo pra vocês mais um vídeo de galera Sejam bem-vindos a mais um podcast de prova, falamos sobre um show da WWE, nesse caso é o show do Monday Time Raw Então, sem mais delongas, você deixa o like e se inscreva no canal se você ainda não é inscrito E vamos nessa e falar sobre os principais acontecimentos, gente, não deixe de conferir os patrocinadores do canal Atin-se, galera, e link na descrição deste vídeo, vai lá e se inscreve no canal E também no Instagram do Val, que ele posta conteúdo de kickboxing, maitai, pra crianças e adolescentes, treinamentos, trechos de lutas E ó, me segue no meu Instagram também, que eu tô postando conteúdos de WWE Western lá o tempo todo Gente, eu deixei de conferir os planos de Seja Membro do canal, plano de Top Guy, plano de Midcard Lembrando que caso você assine aí o plano pelo Pix, você tem aí desconto, né Então você paga menos do que assinando pelo Botão Seja Membro, embora no Botão Seja Membro Claro, você tem opções aí de pagar com cartão de crédito, por exemplo, né Mas aí, então, você confere os benefícios É, você vai ter vídeo exclusivo, vai participar do grupo do Telegram Se você se dá um plano Top Guy, você grava dois vídeos comigo no mês Você escolhe o tema, divulga o que você quiser nesses vídeos, sua página, seu site, seu canal Belezinha? E aí, vamos mencionar o nome dos membros aqui, que é um dos benefícios, né O Guilherme Almeida, o Felipe Ribeiro DJ, o Guilherme Rezende, o Vinícius Ferreira O César Oliveira, o Alisson Reis, o Tauron Trader, o Pedro Mauro, o Cainan Souza Felipe Moniz, Luiz Henrique, Guilherme, Lucas, Mário, Ninguém, Out, Alisson Brando Guilherme, Adriano Guedes, Cauê Rocha, Leo DS, Gustavo Silva, Antônio Moitinho Felipe Ribeiro, Matheus, Jason LS, Elias Soares, João, Inácio Bardini, João Vitor Beteixeira GS, Alisson Reis, João, PG, Matheus Gomes, Pedro Ivo, Cauê Fernandes, Vinícius da Silva Ferreira, William Almeida, Alan Leone, Romão, Eric Trindade, Pedro Schwatzer, Luiz Vitor Black Noir, Lucas Guerreiro, Matheus Santos, Sérgio Suíte, Marco, Bruno Mandar, Maquino Yuquil, Matheus Santos, Gustavo Torres Lima, David Ramon, Oliveira, Matheus Silva, Matheus Silva dos Santos, Fortuna, Renan Catanha, Gabriel R, Thierry, Davi Salvador dos Santos, Lucas Vinícius, Vitor Souza, Gustavo Abreu, Gabriel Pioto, Aleph Rodrigues, Iago Rodrigo, Eduardo de Lima, JG, Ronaldo Filho, Felipe Jean Amaral, João Damasco, José Vitor, Gustavo de Castro e Nout, sei lá, bom, seguinte, Top Guys Mas, essa semana, quem quiser aí gravar algum vídeo, saiba que, beleza, dá pra gravar, mas o vídeo vai sair nem na semana pós-Rustlemania, mas na outra, tá, porque agora, ó, encheu o calendário, né, eu até cheguei a avisar vocês que quem quisesse agendar as gravações agendasse antes da véspera de WrestleMania, porque na semana de WrestleMania é vídeo sobre o WrestleMania individuais ou com outros participantes e no pós-Rustlemania é o que rolou na WrestleMania, então serão duas semanas aí sem encaixe pra vídeos de Top Guy, quem marcou gravação, marcou, quem não marcou e quiser marcar, marque, mas saiba que seu vídeo sairá só depois, então se quiser também deixar pra depois, esperar a WrestleMania passar, né, fique à vontade, se quiser gravar agora, às vezes é um tema que não tem nada a ver com a WrestleMania, grava agora e depois sai lá, daqui duas semanas, certo? Belezinha? Ó, seguinte, vamos lá então, ó, a gente teve um Raw aí que já começou com o Kevin Owens e com o Sami Zayn, né, onde os dois ali foram bem aclamados pelo público, o primeiro de tudo era o Sami Zayn ali, tendo seu nome cantado e o Kevin Owens foi dizer, é, parece que eles gostam de você, e aí começaram a gritar o nome do Kevin Owens também e aí o Sami Zayn, é, eu acho que eles gostam de você também, né, e aí os dois meio que se reconciliaram ali, o Kevin Owens falou que tava louco pra ver o Sami Zayn sair das garras do Bloodline porque ele sempre percebeu que o Sami Zayn era muito melhor que eles, né, e não aguentava mais ver aquilo, e bom, aí eles foram interrompidos pelo Jimmy e pelo Jey Uso, né, o Jey Uso em especial ali, falando pro Sami Zayn que ele é um traíra, né, e que por ser um traíra, ele sabe muito bem que cedo ou tarde, o Kevin Owens ou o Jey Uso em vai dar uma facada nas costas um do outro, que pode ser usado no futuro quando isso acontecer, porque a gente sabe muito bem que ao longo da carreira deles, o Sami Zayn e o Kevin Owens meio que brigaram, né, e o Kevin Owens em especial, ele dá muita facada nas costas do seu companheiro, né, então eu acho que em certo momento pode sim acontecer de rolar uma real turn aí de um deles, mas isso é mais lá pra frente, acho que eles vão ficar como tag, acho que quase o ano em todo, e aí muito, muito tempo depois, aí eu não sei quem vai tomar a iniciativa, se vai ser o Zayn ou Owens pra fazer uma real turn, e o Owens é o mais clichê, né, é que assim, porra, o Zayn fazer uma real turn ia ser um negócio muito esquisito, né, o Zayn tá tão over ali com o público, não sei não, acho que vai acabar vendo do Owens de novo isso daí, né, de qualquer forma, o Zayn ali falou que o Zayn é irônico falar sobre facada nas costas, já que o sonho dele é dar uma facada nas costas do Roman Reigns, né, jogando a ideia que o Zayn quer deixar a bull line de novo, é, e aí o Zayn e o Jimmy viram que o único jeito de eles resolverem esse assunto contra os dois é se enfrentarem na WrestleMania, então toparam ali um combate entre eles para o WrestleMania ali pelo título de Tags, como a gente já imaginava, e aí rolou uma pancada ali generalizada ali e tal, né, e é isso gente, tá confirmado, acho que pode ser uma das grandes lutas da noite, certamente ali o público vai estar de pé, torcendo muito, muito por conta do SemiZen, é, a colocação dessa luta vai ser interessante, né, se será na primeira noite, fechando ela, se será na segunda noite, se é no Come Event, né, porque aí você pode já ter a queda do Zuzo uma luta antes do Roman Reigns defender seu título, então fica aquela expectativa de caraca, ferrou, já perderam o Zuzo, agora o Roman Reigns vai perder também e vai acabar a bloodline, né, é, eu acho que Come Event, ela ajuda a melhorar até o Come Event, cara, então eu colocaria ela de Come Event essa luta, eu não colocaria ela fechando a primeira noite, mesmo a galera querendo homenagear aí essa história, né, pra ter um Come Event, eu não acho que eles serem Come Event na segunda noite não seja também uma forma de homenagem, é, com certeza é, bom, a gente depois teve o Thierry enfrentando ali o Montez Ford, né, e bom, ele ganhou do Montez Ford como era se esperar, e aí ele vai e fala no microfone que o Montez não acreditava nele e agora acredita, e que na Verso Man, o John Cena não acredita nele, mas vai acreditar também, né, dando aí um recado pra cima do Cena, que realmente, pelo jeito, é, só apareceu naquele Raw pra fazer aquela promo, e, é isso, marcou a luta, tá encerrando as gravações lá do filme dele, se não me engano, a gravação é na Austrália ainda, e aí deve aparecer só na Verso Man pro combate mesmo, eles ainda devem ter uma outra interação, mesmo assim é o suficiente pra gente ficar hypado, né, você vê, ele fez um esforço, ele fez um esforço de poder participar pelo menos de um Raw, e depois de estar na WrestleMania, e, e, é isso, gerou um hype tão grande que a galera, alguns estão dizendo até que estão mais esperando por isso do que o Man Event, e, vamos ver, vamos ver, eu, eu, eu gostaria muito de ver o Thierry passando pelo Cena, e ficando cada vez mais orgulhoso, né, achando que não merece, não tem que ter conselho nenhum, e que ele quebrasse a cara mais pra frente ali, quem sabe, porque, não que uma derrota por Cena vá prejudicar ele, eu acho que não, mas, é, como que eu posso dizer, depois de ele perder por Cena, ele tem chances de fazer uma face turn, eu não acho que o Thierry seria mal face, tá, eu acho que funcionaria até, mas eu acho que tá cedo ainda pra ele por esse caminho, então, eu, eu torço pra que ele vença, que ele permaneça com esse personagem aí, rebelde, e dure por um tempinho aí, quem sai mais um ano, até não sei onde, mas veremos, a gente teve aí depois o Homos, né, passando por exemplo do Mustafa Ali, igual o Mustafa Ali, ele tava secando o Ziggler da outra vez, ele acabou sendo escoachado rapidamente, e aí, é isso, eu não sei qual que é a ideia da WWE, em tentar vender aí, essas vitórias fáceis do Homos contra esses adversários irrelevantes, como se isso fosse fazer a galera acreditar que o cara ia se tapar pro Lesnar, né, eu acho que se ele tivesse dificuldade de alguma luta contra alguém mais relevante e vencesse, ele ficaria muito mais credibilizado do que escoachar assim, né, aí a gente teve o Logan Paul presente ali pra um programa dele, e foi isso que ele não ia chamar ninguém de convidado, porque não precisava, ele mesmo poderia fazer o seu próprio show ali, né, e ele percebe que os fãs ali não gostam dele, né, alguns ou outros, né, o pai dele tava lá e apoia ele, tinha outro carinha ali com cartaz bem legal pra ele também, gosta dele, né, mas de modo geral os fãs não o amam, então por que que ele tá lá? Porque ele ama aquilo, ele não precisava estar ali, ele poderia estar lá com as marcas dele, ganhando dinheiro, fazendo outra coisa, mas ele tá ali porque ele gosta, né, então ele até chamaria aí outras pessoas aí, como por exemplo o irmão dele, outros convidados pra poder estar presente naquele show, mas é verdade que ninguém queria estar naquela cidade, né, aquela cidade horrorosa, aí ele zoou, lógico, o time de baseball, futebol americano, que parece que era de, ou de basquete, se não, aquela da cidade foi pra outra, né, eles gostam de fazer muito lá nos Estados Unidos que isso machuca com os sentimentos dos moradores, né, e enfim, aí ele começou a falar sobre o Seth Rollins, o Seth Rollins começou a entrar ali, e ele meio que falando que aquela música dele era ridícula, aquela roupa dele era estúpida, e o Seth Rollins não quis falar nada, só quis ir pra cima ali do Logan Paul, com esse macacão aí de dormir, e aí ele foi querer saltar a terceira corda, acabou caindo ali em cima dos seguranças, né, e quando ele se levantou, levou um belo do nocaute ali do Logan Paul, mais um socão ali que derruba o Seth Rollins, o Seth Rollins sela muito bem, né, caiu ali igual porco, né, quando você abate, não, nada a ver, o que é o nocauteado, né, é o segundo ou terceiro nocaute que ele já leva do Logan Paul, aí o validade, eu acho que tem que ser vendido assim, né, o Seth Rollins levando o nocaute atrás de nocautes pra chegar na luta, quando ele for tentar levar um nocaute, ele desviar e quem sabe finalizar o Logan Paul e vencer, né, eu acho que ele ganha, eu acho que o Seth Rollins ganha do Logan Paul, a não ser que a gente tenha um plot twist, alguma interferência, um miss da vida vindo atrapalhar o Seth Rollins, por exemplo, né, mas assim, o que eu tô vendo, né, até antes de sair aquele meu vídeo lá, desabafando sobre o Seth Rollins, tá, eu tava vendo antes, uma galera que é fã do Seth Rollins, e eu achei até curioso como que todo mundo do mesmo timing, sabe, tipo, um pouco antes do meu vídeo, tinha muito de fã comentando isso, postando no Instagram, assim, tudo de uma vez tendo o mesmo sentimento, que é qual? Cara, esse Seth Rollins não tá dando, não tá dando, sabe, eu tô vendo a galera dizendo, cara, por incrível que pareça, talvez eu torça contra o Seth Rollins pela primeira vez, né, tão dizendo isso, porque qual que é a esperança da galera? Se o Seth Rollins perde, pelo menos isso dá um choque nele, ele passa por alguma mudança, né, ele sai um pouco desse personagem, mas eu vou dar uma má notícia pra vocês, tá, eu vou dar uma má notícia pra vocês que estão com essa esperança. Infelizmente, isso que eu tô falando de ele tomar um choque, de perder e tomar um choque de realidade, eu tô falando isso, ó, quanto tempo que eu não tô falando isso, quanto tempo, ano passado, né, o WrestleMania do ano passado, eu já falava antes, mas na WrestleMania do ano passado, eu até falei, mano, eu prefiro que ele não tenha a luta na WrestleMania, que ele realmente fique fora, que essa seja a história, que aí ele ficando fora da WrestleMania, né, ele fica abalado e fala, mano, eu preciso mudar minha carreira, não é possível, eu fiquei sem luta esse ano, e aí transforma o personagem dele, mas não, ele teve luta, ele perdeu pro Cody Rhodes, aí foi ter uma revanche, perdeu de novo, foi ter uma outra, perdeu de novo pro cara lesionado, e o resto do ano, mesmo as coisas, e agora, de novo, mesma coisa. Então, assim, esse choque que ele deveria levar, ele já teve oportunidades de levar esse choque, e não mudou nada, e não vai, sabe por quê? Porque ele gosta desse personagem. Nosso querido Kobe Lopes, ele não entende absolutamente nada de Seth Rollins, infelizmente. Se você pegar as entrevistas do Kobe, né, pra quem não sabe, o Kobe é o nome do nosso querido ator aí, que interpreta o Seth Rollins. Ele, as lutas que ele gosta, as fases que ele gosta dele como Seth Rollins, são as mais ridículas. As fases que a gente curte, ele bota defeito, porque ele não entende dele mesmo, ele não sabe no que que ele é bom. Esse que é o problema, às vezes, de atores, né, de modo geral, artistas, até músicos, é tipo, tem um histórico de caras que eles são assim, eles não reconhecem aquilo que eles são bons, e tentam fazer aquilo que eles não sabem, entende? Então, tem que ter alguém ali martelando o Seth Rollins, falando, Seth Rollins, você não foi feito pra querer ser amado, pra ser teen, pra se vestir desse jeito, você foi feito pra ser um traíra, desgraçado, chato, que ninguém gosta direito, tá ligando? Um cara ali que, é isso, é traíra, é oportunista, esse é o Seth Rollins, né? Só que, infelizmente, pra nossos fãs aí, eu tô vendo muita gente falando, ah, não vou torcer, como foi tomar um choque. Cara, não adianta, você pode até torcer contra, não vou ficar militando aqui pra quem você tem que torcer, você como fã do Seth Rollins. Mas, cara, a gente, como eu disse no vídeo, foi substituído, a gente teve uma turma que invadiu o Seth Rollins. Então, nós que começamos lá atrás a apoiar ele, nós que lá atrás demos todo o suporte pra ele ter o tamanho que ele tem hoje, nós estamos descartados, nossa opinião é irrelevante. Hoje, ele agrada quem? Ele agrada a Miriam Mainstream, ele agrada essa turminha aí que não gostava dele lá atrás de hoje e gosta. Essa turma invadiu o nosso espaço, nos expulsou e comprou ele, abraçou ele. Então, nós perdemos o Seth Rollins. Eu sinto em dizer isso, mas nós já perdemos ele. Ele não vai tomar um choque, porque ele perdendo, mesmo assim, essa turma vai achar super demais, porque a entradinha dele foi bonita, porque ele fez uma grande apresentação, porque a roupa dele foi engraçada, porque ele disse uma risadinha. E pronto, e acabou. E nós ali, lá fora, pistola da vida, todos vestidos de preto ali, com correntes, tatuagens, palavrões, nós lá indignados, mesmo assim, sofrendo por alguém que não valoriza mais nós, vamos estar igual trouxa, tomando chuva. E os caras dentro do salão, lá coloridinhos, com roupões, tudo bem, a pernil vai tudo bem, eles aqui, ele abraçando lá. A verdade é essa, o Seth Rollins nos abandonou. É difícil falar isso, mas é a verdade, gente, é a verdade. Bom, Dominique enfrentou o Johnny Gargano, né, e mais uma vez venceu ali um combate, dessa vez ali, óbvio, e dessa vez não, todas as vezes com ajuda, mas ganhou, né, pô, ganhou do Johnny Gargano. Na verdade é o seguinte, a gente fala muito do Triple Age, ajudar queridinhos, queridinhos. Preciso fazer um vídeo a respeito disso, vou até anotar aqui, ó, a sugestão. Triple Age e queridinhos. Porque, cara, que história é essa que o Triple Age tá ajudando queridinhos? A gente tem uma lista de queridinhos dele que ele não ajudou em quase nada, né, foi só um biscoitinho aqui ou ali, né, então também é uma narrativa que a gente colocou na cabeça que não se confirmou, sejamos justos, né. Bom, e aí o Dominique depois ali, ele fez aquilo que eu falei com vocês lá no SmackDown. Se ele não consegue atingir o Remisterio, ele vai tentar na família, porque aí a família, ele atingindo a família dele, talvez ele convença o Remisterio de lhe enfrentar, e foi exatamente isso que aconteceu. Ele pegou o microfone, foi lá e falou que no próximo SmackDown a família vai tá lá, então ele vai chegar ali, já que ele foi expulso do grupo da família do Zap, né, ele vai chegar lá e vai tentar conversar com a mãe dele, né, pra ver se, quem sabe assim, já que ela tem as bolas do Remisterio, ele convença o Remisterio de enfrentar ele. E é isso, provavelmente ele vai lá ofender a mãe dele, a irmã dele, algo assim, e isso vai fazer o Remisterio aceitar o confronto deles para a WrestleMania, né. Gente, a gente depois teve ali também a Rhea Ripley, né, falando mais uma vez sobre a Short Flair. Aí tem um negócio muito esquisito ali, que praticamente os caras fizeram improviso, né, pegaram a Damage Control pra querer puxar a briga com a Rhea, pra dar uma dica ali de como vencer a Charlotte. Elas falam que elas que mandam naquele ringue, tipo, do nada assim, só pra realmente ter, né. Aí a Bayley foi enfrentar então ali a Rhea Ripley, por causa desse confronto. Aí, de repente, apareceu ali a cuidadora de idosas, né, a Beck Lynch, que tá comprando duas velhas aí, né, ultimamente. Essa é a função dela, virou aí, é... Cuidadora de idosas, eu lembrei, não, lembrei de uma coisa aqui, pessoal, mas deixa pra lá, porque a pessoa que eu lembrei assiste os vídeos. Ainda bem que às vezes dá um stick de não faça tal piada. Mas, enfim. Aí, meus amigos, ali, tá triste ali, foram lá... Atrapalhar o DM de control, pra ajudar a Rhea a troco de nada, porque a Rhea nem precisa de ajuda e nem é face. É uma mistureba. A Rhea Ripley finaliza ali a Bayley e é isso. É uma mistureba, né, não tem nada a ver essa briga aí que rolou. A Rhea Ripley e Charlotte, a parada, eles misturam o DM de control pra jobar. Minha esperança é que essas inúmeras derrotas que a Bayley tá tendo desde que voltou, compensem com ela pegando a Lita de preferência, fazendo ali, então, aquela sua ajoelhada e ganhando na WrestleMania, cara. É tudo que eu quero. Bayley finalizando o Lita e vencendo. É tudo que o fã precisa, né? E depois a Trish ainda atacando a Beck, tá ligado? Fazendo uma heel turn em cima da Beck. É tudo que os homens querem ver. Não sei as mulheres, porque eu não sou mulher. Quando eu for mulher, eu digo pra vocês. Mas, depois a gente teve ali... Ah, é, essa porcaria aí que tá acontecendo. Eu tô até tentando ignorar. Porque, de novo, vamos ver nessa historinha, sabe? O Otis vai ser modelo. Sabe por que ele vai ser modelo? Porque ele é gordo, entendeu? Olha que engraçado. Você não vê modelos gornos. Então, como a gente quer fazer humor, a gente vai escolher o Otis como modelo, entendeu? Essa é a biada. Cara, eles requentam essa piada todo ano. Todo ano. Ah, e o Otis gordinho que pega uma gostosa, tipo... Ah, sabe por quê? Porque ele é gordinho. E um cara assim, geralmente, não pega. Mas é gostosa lá atrás dele, entendeu? Essa é a piada. Cara, nossa senhora. Nem filme do Adam Sandler é tão ruim assim. Em roteiro, igual essa porcaria aí do... Do que eles fazem com o Otis todo ano. Mas tá bom. É igual eu falei. Tags é pra essas coisas mesmo. Pode fazer. Pra enrolar show. Tá tudo bem. O problema é quando coloca ele com o Andy Bank, né? Agora, esse aí é o nível do Otis mesmo. Isso aí é meio tos. E vai ter a luta na WrestleMania, né? Vamos só comentar isso. Verdade? Tá lá já confirmadas as tags. Street Profits, Otis e Gable. Braun Strowman e Cochet e Viking Raiders. Ah. Vale nada a luta. Pior que até agora eles não disseram. Vai valer... Alguém vai virar desafiante depois da WrestleMania? Não. Nem deixaram claro. É só pra ter. É só pra ter. Que coisa mais idiota, cara. Que coisa mais idiota. Pelo menos o Strowman vai ter luta na WrestleMania. O Cross não é isso, pelo jeito, né? Mas se o Strowman perder também... O Strowman e Ricochet perderem também? Pelo amor, né? Aí não ganha nem combate inútil. Não que ele seja uma tag super relevante. Acho que daí os Street Profits e o Viking Raiders até mereceriam mais uma vitória. Porque realmente isso é uma tag tag. Mas é que pelo tamanho do Ricochet e do Strowman, né? Se botaram ele pra ter luta na WrestleMania, não dá pra ele se contentar em apenas ter luta em WrestleMania, né? Se bem que o booking do Strowman pra WrestleMania é sempre ridículo, né? As luta que ele teve ao longo da carreira foram sempre assim... Ah, o que que sobrou pro Strowman? É isso aqui? Então vai. Até quando ele ganhou o título. Quando ele ganhou o título contra o Goldberg é porque tinha sido o que sobrou. Ele nem ia participar da WrestleMania. O maluco tava em casa. Aí ele ligou, ó... O Roman se pipocou. Que é isso, Strowman? Então vem, né? Foi isso. Bom... A gente teve depois ali também um combate da Bianca Belair junto com a Asuka enfrentando a Chelsea Aguinha do drop. Eu não entendi essa aliança Chelsea Aguinha do drop. Será que a Carmela lesionou? E por isso ela não tá como tag aí da Carmela. Mas que seria uma tragédia, né? Chelsea Aguinha e Carmela tava dando muito certo ali. Mas enfim, a Bianca faz ali o EST pra se mandar do drop, né? Mostrando toda a força que ela tem. É impressionante, né, cara? A Bianca... Sem palavras, cara. A força que ela tem é um negócio absurdo. E aí depois da luta, finalmente a Asuka ataca ali então a Bianca Belair. Finalmente aí ela faz a conformação do seu papel de heel nessa história. Então é isso. Ela será ali a que estará atuando como o heel, a Bianca como o face. E as duas vão se enfrentar na Marseilla Man. Dito isso, eu ainda acho que a Bianca tem um ligeiro favoritismo. A casa de apostas coloca Asuka 1.7 e Bianca 1.9. Então é uma diferença bem pequenininha ali, né? No favoritismo da Asuka na casa de apostas. Quase que um empate técnico. Pra quem aposta sabe que geralmente essas odds assim tão equilibradas é praticamente um empate, né? Praticamente sem favorita. Então se você confia na Asuka, vai na Asuka. Se você confia na Bianca, vai na Bianca. Você vai ganhar uma boa grana aí. Depois que eu coloquei em você, aposte. Mas, dito isso, acho que vai dar Bianca ainda, né? E assim, não dá pra empolgar, faltando só duas semanas, né? A não ser que elas aprontem algo muito mais grandioso semana que vem. Veremos. E aí chega o Menevente, né? Roma Reigns ali junto com o Solo Cicco e Paul Reymann. E aí o que aconteceu, gente? Durante o show... Aliás, pausa. Vamos falar do Ed também, que eu não peguei isso de backstage. O Ed teve um segmento de backstage muito bom lá no escuro, com algumas velas, né? Ele é muito bom pra fazer esse tipo de coisa. As expressões dele assustadoras. E ele falando ali pro Finn Balor que ele não teme o Hell in a Cell. Porque ele foi batizado nesse Hell, nesse inferno. Literalmente, pelo Dead Man, né? E aí ele mostra a cena de 2008. Quando o Undertaker joga ele lá da escada com o Chokeslam. Ele cai no buraco do ringue. E o fogo, puff, sobe, né? Então ele foi batizado lá pelo Dead Man. Então se o Finn Balor quer trazer o demônio, o que ele traga? Porque o Ed é o próprio diabo, né? E aí ficou um negócio muito louco ali. Aquela cara de expressão. Cara, o Ed é espetacular, né? O Ed é espetacular, cara. E hypou. Hypo, Balor e Ed. Mesmo que tenha alongada, rivalidade. Depois a gente fala dos defeitos. Mas é verdade que Ed e Balor, pelo que tá sendo agora. Agora. Nível alto, cara. Nível alto. E vai ser bem curioso. Eu acho que o Balor, ele deveria vir com uma pintura diferente, sabe? A diferença que eu falo é bem diferente mesmo. Uma que a gente nunca nem viu perto, assim. Sei lá. Pinta só até aqui. Deixa o resto do rosto vazio. Como se fosse uma máscara, talvez, ali. Com os negócios aqui de outra cor. O próprio corpo, assim. Trocar um pouco a cor, né? Tipo, ele já usou preto e branco. Já usou vermelho. Não sei. Usa um... Tudo preto, quem sabe? É, porque tudo preto fica meio esquisito, talvez. Não sei. Mas faz algo diferente. Uma pintura diferente. Uma música de entrada diferente também. Pra... Pra uma diferenciada mesmo, né? Já que ele perdeu da última vez que ele lutou pintado. Mas é isso. É... No backstage, o Roma, ele encontrou com o Zuzu. Ele deu lá um discurso com o Jay. Falando se o Jay realmente tá com ele. Tá com a bootline. Pra ele pensar nos planos pra eles. E o Jay falou que sim. Se tá com eles ali. E aí, antes de ele dispensar o Jay, né? Que ele tinha isolado o Jay só com ele. Ele disse pro Jay, eu te amo. E aí, então, o Jay não disse nada e só saiu. Não respondeu, eu te amo também. Não disse nem eu, eu também, né? Porque às vezes você fala, eu te amo. E aí, a outra pessoa vai responder, eu também. Já não é a mesma coisa. Mas nem isso o Jay disse. Então, já fica uma desconfiança, né? Ué. Ô, Jay. Onde está seu coração, Jay? Pra que caminho você tá indo, Jay? Hã? É... Lembrou muito, tu me amas, Pedro, né? O que tá fazendo o Roman Reigns. Já que o Jay estava ali negando, né? Agora precisa ver se o Jay realmente o quer de volta, né? Que coisa. Mas, então, antes de o Roman Reigns falar nesse segmento. O próprio Cody Rhodes apareceu ali, então, pra lhe interromper. Né? E aí, quando o Paul Reymann tentou intervir, o Cody Rhodes falou que ia falar com o Roman, né? O assunto é com o Roman Reigns. E aí, o Roman foi e falou ali com o Cody. Cody, gente. Seguinte. Você não é o problema. É o que você representa que é o problema aqui. Você fala que vai fazer o que vai fazer na WrestleMania, mas pelo seu histórico, você não vai conseguir fazer isso. Sabe por quê? Quando ele deram o Stardust, aquela coisa lá, você não conseguiu. E aí, você fugiu. Aí, você tentou criar a sua própria companhia. E aí, o que você fez? Não conseguiu bater e fugiu. Aí, você retorna pra WWE, vem todo motivado. E aí, estoura seu peito. E o que acontecer? Você vai lá e foge. Então, Cody. A mesma coisa vai acontecer agora. Você promete tanto ganhar esses títulos. Mas, no fim, no dia 3 de abril, você vai ter que se olhar no espelho e ver que falhou de novo. Ver que você não trouxe orgulho pro seu pai, que você tanto promete, né? E aí, então, citando esses fatos mais uma vez pra tentar abalar o Cold Road. Desta vez, ele se saiu bem, né? Porque, dessa vez, ele vai falar. Roma, você tem que parar de citar meu pai e citar minha família. Porque não é contra o meu pai que você vai enfrentar. Vai ser contra mim. De fato, eu fiquei abalado quando eu saí daqui, porque tava me decepcionado. Mas, o que eu fiz depois, influenciou, em 100% do vestiário, ter salário melhor hoje em dia. Qual que é a ideia que ele quis passar ali? Que, estendo a concorrente ao Elite, a WWE teve que inovar contratos com os lutadores. E aumentar o salário deles, pra que eles não pudessem ir pra essa concorrente, né? O que é verdade, né? E aí, ele foi e disse, agora, Roma, no dia 3 de abril, é você que vai ter que se olhar no espelho e relembrar qual que é o peso de uma derrota. Porque, quando eu tirar esses títulos de você, você vai ver que você perdeu tudo aquilo que você tanto se importava, que era eles. E, quando você perder os títulos, o Jay vai te deixar. E, se o Jay te deixar, consequentemente, o Jimmy vai te deixar também. E, se o Solo ficou aqui, que tá me encarando a noite inteira, deixa eu te falar, garoto, você não tá pronto. O Solo também vai te deixar. E, esse cara aí atrás de você, ele vai continuar sendo, sim, um porta-voz. Mas, de outro talento. E aí, você vai ser um Roman sem Reigns, um Roman sem reinados, um chefe sem tribo e um cabeça sem mesa, né? E aí, foi realmente muito bem, porque ele usou argumentos que destruíram Roma, indo só na Key Feb. Que eu tinha falado, inclusive, lá no outro vídeo, né? Dá pra você pegar esse Roman Reigns e ir na Key Feb. E pegou. Porque ele expôs os medos do Roman Reigns. Que é o quê? Perdeu os títulos. Perdeu o Jay. Pode ver como ele ficou fissurado com o Jay. Perdeu esse time, então. Meu Deus. Perdeu o Solo Cicó. Pô, perdeu a família dele. E aí, o porta-voz dele, que foi quem começou, também deixaria ele. E o Porrema é assim. O Porrema, ele é um... É um mercenário. A verdade é essa. O Porrema, rapidamente, deixaria o Roma. E aí, o Roma ficaria sozinho, sem nada, né? Então, aquilo mexeu com o Roma. O Roma ficou meio ali, tipo, abalado. Saiu lá do rim, quis ir embora, né? E nisso, o Solo Cicó não saiu. Ficou encarando ali o Cold Rose, encarando, encarando. E aí, o Cold Rose, quando viu que o Solo Cicó estava indo, falou. É, como eu disse. Você realmente não está pronto, né? E aí, o Solo Cicó tentou atacar ali o Cold Rose. O Cold Rose deu um Super Kick ali nele. E quando o Solo chegou aqui pra cima ali do Cold, o Roma, ele segurou ali o Solo, né? E falou, não, não vai não. Vem cá, né? Vem cá. E aí, ficou o negócio ali no ar, né? Será que a Blue Line está chegando ao fim mesmo? Porque a gente fala muito de Jay, de Jay, de Jay. Mas aquilo, o Jimmy pode seguir o irmão. E o Solo, né? Porque essa formação aí que entrou no ringue, Roma, Paul Hema e Solo, é uma formação que eu até acho que é possível existir, né? Se o Roma reter na WrestleMania. Pode ser o futuro da Blue Line, os três, né? O Paul Hema, Lead Manager, o Solo Cicó acompanhando o Roma, né? E é isso. Mas, isso do Cold Rose jogar que o Solo não está pronto, né? Pode mexer sim com o Solo Cicó. Pode fazer o Solo Cicó tentar resolver as coisas sozinho. Não que ele fique com raiva do Roma Reigns, mas sabe? Não querer mais estar ao lado do Roma Reigns porque sente que isso está dando a entender que ele está ali porque quer ficar protegido, né? Não sei qual que é a ideia por trás. Não sei se é um gancho para o futuro, para termos aí, quem sabe, o embate do Solo com o Roma Reigns, né? Pensa daqui a alguns meses. Vamos lá. Solo Cicó ganha o Money in the Bank. Vamos pegar a Batista e a Triple Wade, igual no Evolution. Ganhando o Money in the Bank, o Roma vai e faz uma promo ali sobre o Solo, né? Tipo, pô, você vai lá, pode usar esse contrato em algum outro título, né? Porque você pode ser campeão tal e eu campeão daqui. Vamos dominar tudo. Porque convenhamos, Solo. Solo, se você tentar usar contra mim, aí ele usa o que o Cody Rhodes falou lá atrás. Você não está pronto para isso. E aí aquilo mexe com o Solo. Como assim eu não estou pronto? Como assim eu não estou pronto? Eu estou pronto. Claro que eu estou pronto. E aí ele se virar contra o Roma Reigns, né? Eu já penso lá na frente. Eu sou muito louco com isso, né? Agora, também, a curto prazo, provavelmente é para, sei lá, ter um combate de preparação para a semana que vem. Solo contra o Cody Rhodes. Para o Solo ver se está pronto mesmo, ele tem que se testar contra o Cody. E aí o Cody ganha dele e o Solo tem sua primeira derrota individual. Para o Cody chegar hypado para o WrestleMania e enfrentar o Roma, quem sabe, né? Aliás, é, enfrentar o Roma. Quem sabe não, vai rolar. Então, pode ser isso também, a curto prazo. Agora, eu gostei. Gostei de ver o Roma em choque. O Roma preocupado porque os medos dele foram expostos. O que não significa que vai acabar agora, tá? Mas uma coisa é verdade. O Roma sem ser campeão não existe em bootline. Eu não consigo ver. Até porque não tem como o Roma ser o cabeça da mesa, o chefe da tribo, sem ser o campeão. E o campeão máximo. Então, esse personagem só funciona com ele campeão. Sem isso, não faz mais sentido, né? Então, é verdade. É verdade. Dá pra existir em bootline sem uso dos campeões. Dá pra existir em bootline até com essa formação. Roma, Solo e Só. E o Heyman. Dá até pra não desistir em bootline e o Roma ser campeão. Só ele e o Poema ou ele sozinho. Agora, Roma sem título não tem bootline. Não tem. E aí vai ser ali, né? Um... Aquele dominó lá que você coloca aquela carretinha. Aí você derruba uma peça e todas caem de uma vez. Vai ser assim. Por isso, eu gostaria muito de ver os usos perdendo os títulos no common event. Pra ficar com aquela expectativa. Cara, agora vai cair o Roma e vai cair a bootline junto. Ou não. Ou ele permanece. Mas pelo menos pra não ficar... Não que esteja previsível. Mas pra ficar bem mais imprevisível ali, sabe? Pra ficar uma expectativa de que pode realmente ser o fim. Mas e aí, gente? Tem mais SmackDown? Raw? SmackDown. Que provavelmente o último SmackDown nem vai ter ninguém, ó. Eles já estão se preparando pra o resto também. Então, mais ou menos dois shows. Pra essa storyline da continuidade. Qual é a aposta de vocês hoje? Roma, Rains ou Cold Roads? Comentem aí.